Agradecer essas meninas, essa iniciativa aqui do Barão, de fazer esse trabalho, de trazer esse sarau, esse encontro, colorir a vida da gente. A gente está precisando tanto de colorido, de emoção, de florir a vida, de se dar as mãos, de falar de emoção. Então, primeiramente, parabenizar o Colégio Barão, esse alunado que está aí, tão super concentrado, a gente que está aqui vendo, que coisa linda vocês prestando atenção. Tenho certeza que sorvendo, vivenciando tudo isso, isso é muito importante. Alimento para a alma, alimento para o espírito, para o nosso intelecto, para a nossa vida, isso é crescimento, cultura. Posso encerrar? Não, antes. Não, em vez de eu falar, Elane pode falar muito bem também. Rogério Botelho lembrou de fazer aqui uma saudação a Tamar Santos, recentemente falecida. Nossa, com certeza, com certeza, que é outra poeta maravilhosa, que quando jovem também, ela começou quando jovem, a escrever e fez uma poesia que é muito marcante, chamada Deus Negro, que ela fala sobre um Deus que é muito humano, que é como todos nós que vive, que cala, que sente, e mais surpreendente é que esse Deus Negro, é um Deus Negro. E a gente tem que sempre lembrar dessas pessoas, como Estô falou em Natamar, infelizmente eu não sei reclamar essa poesia. Ela estava no nosso cronograma, era a nossa convidada, com o nosso projeto, no entanto, com a perda recente, nós achamos tudo bem deixar para um próximo evento. Homenageada. A emoção da família, está muito recente. Ah, está certo, está bem justificada. Não esquecemos dela, não? Não esqueceram, é que certamente já havia preparado uma homenagem a ela, mas como ela fez essa passagem, ela faleceu, aí vai ficar por uma outra oportunidade, para preparar melhor a família para esse momento especial. Então, depois desse... Lembrando que a gente fez esse evento, mas que a gente não chamou todos os poetas, porque Madalena é uma terra riquíssima em poetas, né? Então, só apenas o começo. Para o ano que vem, a gente vai dar continuidade, chamaremos outros, inclusive o Rogério e eu não sabiam, tá? Aliás, minha equipe aqui não sabia, o Rogério era um poeta, senão a gente estaria aqui na listagem também. Mas, como a gente viu o delegado muito bem, será o nosso próximo convidado, com certeza, tá, Rogério? E outros mais, porque tem muitos poetas, felizmente. E mais do que isso também, a gente fazer não só um, não, mas fazer outros eventos, não precisa ser um por ano, não. Isso aqui é um um sarau que a gente é se encontrar para falar de emoção, para falar da riqueza, das palavras, né? Para alimentar o espírito, porque daqui a pouquinho nós vamos alimentar o corpo físico. Então, na próxima sexta, nós teremos o lançamento de um livro de poesia de alunos do Barão, da professora Eliane. E vai seguramente o percurso normal das alunos pela manhã. Um livro de poesia de alunos do Barão, da professora Eliane. Show de bola! Show de bola!